A gente foi ao vivo até a Espanha agora para atualizar as informações sobre o julgamento do jogador Neymar por fraude. O atacante é acusado de mentir sobre o valor da transferência dele, do Santos, para o Barcelona. Quem está lá e vai trazer as informações para a gente agora é o Renato Paim. Renato, mudou alguma coisa desde a última vez que conversamos? Quais são as informações agora? Muito bem-vindo. Olá, bom dia para você, Evandro, Marcelo, a todo mundo que acompanha a CNN. As mudanças, a principal é a notícia do dia que o Ministério Público espanhol retirou a queixa de todos os acusados neste caso, que inclui o Neymar, os pais dele, empresários e ex-dirigentes do Santos e do Barcelona. Isso quer dizer que o processo parou, acabou, o juízo aqui, ou como eles dizem que juízo, o julgamento terminou? Não. Por quê? A Dias, a empresa brasileira, que também o acusou juntamente com o Ministério Público espanhol, manteve a petição inicial. Ou seja, seguem ainda sendo acusados e o final desse julgamento a gente vai conhecer na segunda-feira. Neymar, os seus pais, à exceção da Nadine, a sua mãe e os empresários de Barcelona e também do Santos, vão ser julgados na segunda-feira pelo crime de corrupção entre particulares e por fraude. Podem ser punidos com cinco anos de prisão, segundo o pedido dessa empresa, que detinha os 40% do Neymar. Quando ele foi negociado do Santos para o Barcelona em 2013, além de uma multa de 149 milhões de euros, esse é o pedido da Dias para a multa de Neymar. Resultado, então, na segunda-feira, mas aqui no Tribunal Superior da Catalunha. Ainda existe a possibilidade para que as partes possam recorrer ao Superior Tribunal em Madrid. Aí sim a gente teria a última instância, não daria mais para ninguém recorrer. Neymar também poderia ficar suspenso de jogar futebol pelo período que for condenado, caso ele seja eventualmente condenado e, por isso, pode ficar fora da Copa do Mundo, que é daqui a menos de um mês. Obrigada. Vamos acompanhar, então. Qualquer novidade é só chamar.